Eu trabalho com vídeo, faço cópias, pirataria. Eu acho genial. Se é ilegal o suficiente pra ser fora da lei, sem necessariamente ser uma alcanada. Eu comecei vendendo pro pessoal do bairro, pra eles poderem ver seus filmes favoritos, sem ter que ir na locadora o tempo todo. Depois eu fui passando os filmes mais raros, mais clássicos, mais difíceis de encontrar. E tá, e agora? Agora eu trabalho pra uma organização criminosa que controla todo o tráfico de VHS na América Latina. É, Vitor, você não consegue se controlar, não é? Se tivesse abaixado a cabeça, feito o seu trabalho. Sabe uma coisa, é um sujeito fazer umas cópias. Pra um acervo particular, pra ter uns filmes com os coleguinhas. Outra coisa é ele criar um mercado paralelo. Você entende? Não é, Vitor?